De 5 em 5 minutos esbarro na falta que você deixou Estacionado no tempo revendo as lembranças que nós construímos o nosso amor Desde a primeira saudade até essa que agora me mata aos poucos E a gente dizia que era tudo um pro outro Não sei se vai lembrar, mas íamos casar na beirinha do mar Não sei se vai saber, mas tudo que eu te prometi foi pra valer Foi pra ficar só com você, mas não Eu não vou insistir pra achar o que você perdeu Mesmo que aceitar que o amor tão bonito morreu Eu prefiro achar que ainda se lembra de tudo Porque eu vou voltar a lembrar nosso amor daqui 5 minutos De 5 em 5 minutos eu olho as suas redes sociais Te escrevo várias mensagens, mas antes de mandar eu sempre apago e volto atrás Tudo ficou tão confuso porque meu futuro só via a gente Parece que esse sentimento mudou de repente Não sei se vai lembrar, não era assim tão fácil pra nos separar Não sei se vai saber, quando o amor é forte nada vai vencer E nem o desfazer eu sei que não Mas não vou insistir pra achar o que você perdeu Mesmo sem aceitar que o amor tão bonito morreu Eu prefiro achar que ainda se lembra de tudo Porque eu vou voltar a lembrar nosso amor daqui 5 minutos Vou voltar a lembrar nosso amor daqui 5 minutos Eu sigo Obrigado.